Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um rostinho animado aqui, galera, esse aqui é o rostinho de Halloween, galera, muito da hora Vou tá pegando o meu aqui e vou tá deixando o link pra você estar resgatando aí na descrição desse vídeo, beleza galera? Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adioso e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON